E fala rapaziada, acompanha o meu canal, suave no grau, na TRJ, na área Vídeo de hoje, como prometido, vim mostrar a Broz pra vocês A Brozinha que eu peguei aí, né, vendi a XJ, peguei essa Broz Vou mostrar aqui as primeiras impressões Vou mostrar a Brozinha pra vocês, é... Darem uma olhada, vocês que não conhecem Rapaziada, essa Broz aqui é uma Broz, é... 2017, né Eu comprei ela, esses dias agora, mano, ela tá com 40 mil km rodado Não tá muito baixo, mas também não tá tão alto Tem muita moto aí de... Desse ano, 2017, 2018, né Já tem quase 80 mil, 70 mil, 90 mil E ela, ou seja, deixa eu botar aqui pra vocês verem 41, 40... ó, já passou de 40 mil, falei errado 41 mil, 242 km, peguei ela com 41 mil rodado E, mano, essa Brozinha, cara, o que eu tenho pra falar pra vocês dela? Cara, essa moto foi a minha primeira moto Só que a minha era uma 2015, mas, cara, essa moto é uma moto maravilhosa, mano É uma moto maravilhosa, as peças não são caras Essa moto é uma moto que é confortável Econômica Muito econômica, rapaziada Essa moto é uma moto muito econômica Ela faz aí por litro 33, 35, 30 Depende da velocidade que você controla o acelerador, né, tropa? Mas, cara, essa moto aqui não tem nada a falar, tipo assim, a falar mal dela, né É uma moto que eu gosto muito É uma moto que eu acho bonita Eu peguei esse modelo aqui, cara, é... Branco, vermelho e preto Porque eu acho bonita Eu podia ter pego outra, mas essa cor é bonita, né Se eu fosse pegar uma do modelo 2021 e tal Aí eu pegaria aquelas adesivadas, né, tal Mas, cara, essa daqui é porque ela me lembra muito a minha primeira Brozinha que eu tive, cara Mas essa moto é uma moto muito boa É uma moto que não é muito fraca, entendeu? É uma 160, né, como vocês já sabem Cara, é uma moto que é indicável Que eu indico pra quem quer começar a andar de moto Pra quem é alto Pra quem é alto, entendeu? Pra quem é baixo também, se gostar de moto alto também não tem problema Mas essa moto também é muito bom pra quem é alto Porque você fica numa estrutura... Ela tem uma estrutura boa, né Então você não fica parecendo aquele gorilho em cima daquelas motos pequenininhas Que fica aquele... Dá aquele suor estranho, entendeu? Até mesmo por causa do seu conforto, né Ela é uma moto que não... Que não, como eu já falei, que não bebe muito Cara, eu não tenho muito o que falar mal dessa moto, né Eu ainda vou fazer bastantes modificações nela Vou trocar esse retrovisor aqui Que eu acho que esse retrovisor aqui é muito feio Muito feio Vou botar um retrovisor talvez retrátil, né Aquele que gira 360 graus Da BMW Mano, quero trocar esse guidom cinza Quero trocar esse guidom Vou trocar essa manete Pô, eu não sei se eu vou trocar Mas tô vendo Botei a saranha aqui por enquanto Porque se eu for... Botei a saranha aqui por enquanto Porque se eu for pra algum lugar distante Eu não gosto daquele suporte que você coloca aqui Porque eu já tive esse suporte E eu perdi meu telefone novinho, cara Então agora eu só uso Porque eu não quero usar o GPS no telefone Enquanto eu tô pilotando Eu gosto de colocar a aranha Jogo o telefone aqui no meio Que não corre o risco de cair, né A moto também já veio O dono passou pra mim ela com esse negocinho aqui Não sei nem como é o nome disso daqui Porque isso daqui é um encaixe, né Acho que é um encaixe pro baú O nome disso eu não sei Enfim, rapaziada A moto tinha até um pouquinho suja Porque esses dias aqui no Rio de Janeiro Tá chovendo Tá um tempo muito estranho É chuva atrás de chuva Direto Mas, mano Ela veio lá esses dias A moto ficou um brinco Ficou o aço Mano, a moto tá inteirona, cara A moto tá inteirona Não tem nada que fala mal Dessa moto, tropa Sinceramente Sério mesmo Essa moto aqui é uma moto Muito boa Quero trocar também aqui, ó O escapamento Botar um produtor de carenagem Quero botar dois produtores de carenagem Aqui na frente, né Quero botar aqueles traseiros também Quero dar uma adesivada nela Talvez eu vou ver se eu levo ela No bolinho adesivos Né Enfim, tropa Outras coisas tipo assim Desnecessárias Mas se eu quisesse fazer O que eu faria nessa moto É trocar essa roda aqui, entendeu Colocar a de liga leve Como muita gente faz E pintar a roda de liga leve Porque, mano Eu acho show de bola Eu acho muito brabo Eu gosto muito Então, rapaziada Vambora para o motovrog Vamos para o motovrog Vamos pegar aqui a broizinha Vamos dar uma ligada nela Dá um rolhadinho Para vocês verem aqui Em primeira pessoa Como é que funciona Como é que ela é, mano Ó, ela tem uma saída boa, hein Cortou de primeira Com 46 por hora, hein 68 de segunda O motinho é boa, tropa Estica bem E detalhe Tá ventando muito aqui, hein Mano É uma moto muito confortável Muito, muito confortável Sinceramente, tropa Essa moto aqui, cara É uma moto sem palavras É uma moto muito boa Sério mesmo Essa moto aqui é uma moto muito boa, mano A única coisa dela Que eu não gosto A única coisa mais Mano, é da broizinha Não tenho o que reclamar também Não posso falar muito É o tanquezinho dela Que é muito pequeno Né É o tanque que é muito pequeno Tanto em questão de capacidade Quanto também Em questão de largura Entendeu, rapaziada? Eu acho que ele deveria ser Um pouquinho maior Mas também não é É característica da broizinha Então a gente não pode também querer Reclamar ou falar muito, mano Vamos ver como ela se sai no trânsito Mano, a moto tem muito jogo Moto muito leve Você passa em buraco Elevações A moto Olha aí Você não sente nada Amortece muito bem Essa moto é... Olha o trem, rapaziada Essa moto é braba Dá uma esticadinha aqui Sabe que o vento deixa Cortou Tá ventando muito, tropa Tem que ter uma pista sem vento Aqui tá ventando muito, muito, muito Nossa Mas cara, se você quer começar com a moto Você não sabe qual Você é alto Ou você também gosta de moto alto Começa com uma broizinha Você não vai se arrepender Pode começar com uma broizinha Também pode começar com uma cross Entendeu, tropinha? Aí fica a critéria, a decisão de vocês Tem gente que prefere rona Tem gente que prefere amarra Enfim Vou dar uma cortada aqui Enquanto a gente tá no sinal aqui Pro vídeo não ficar muito grande Porque esse sinal aqui demora um ano Vambora continuando, rapaziada O barulhinho sonoro dela É muito gostoso de ouvir Clássico, você não pode querer exigir Um barulhão, né? Parece que tem uns escapamentos aí Esportivos e tal Modificados E eu já tô querendo comprar um também Na moral mesmo, cara Mano, muito boa, muito boa Só quem tem, cara Sabe que como essa moto é boa A maioria dos donos Que já tiveram uma broizinha 160 E um dia tiveram que vender Ou pegaram uma moto de alta cilindrada E depois Pensaram em voltar com uma motinha De uma cilindrada mais baixa Geralmente a pessoa compra, né? A 160 de novo A broiz 160 Justamente porque é uma moto muito boa, cara Cara, não é desmerecendo a Titan Né? As outras motos aí Porém, cara Só quem já teve broiz Sabe como é que é, mano Broiz é uma moto muito boa E é isso, tropa A broizinha aqui pra vocês Nós estamos de broizada agora Entendeu? Tchau 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 Tchau